Pessoal, tô numa missão aqui muito importante e muito secreta aqui, ninguém pode saber, é uma missão secreta do governo aqui que ele passou exatamente pra mim, porque eu sou o melhor candidato a fazer isso, né? Basicamente, é o seguinte, tem um... Aconteceram alguns casos aqui muito esquisitos aqui na floresta, né? Que no caso, aparentemente, estão sumindo pessoas por aqui, né? Eu não sei exatamente quantas pessoas foram até agora, mas em média foram mais ou menos 50 pessoas sumindo por aqui, em média desses dias aqui, sacou? E por isso que estão me investigando por aqui, então tá armado por aqui, tá de boa, tá tranquilo aqui, aparentemente, tô com algumas coisas aqui, mas eu não sei exatamente... Cara, tem uma coisa por aqui, tem uma coisa por aqui, gente, pelo amor de Deus, já deixa o like aí, se vocês querem ganhar uma batata, deixa o like aí que você ganha uma batata, beleza? Essa é a parada aqui, tá, cara, olha ali, aparentemente tem uma fazenda ali, alguma coisa do tipo, e ela tá meio antiga, vamos dar uma olhada por aqui, vamos dar uma espionada pra esse local aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, temos que tomar cuidado aqui, cuidado com todo lugar aqui, meu Deus, tá? Tá, aparentemente tem alguns bichos por aqui, o que é aquilo, velho? Pera aí, vamos entrar daqui a pouco, pera um segundo, deixa eu dar uma olhadinha em volta aqui, vamos dar uma olhadinha por volta aqui, pra gente dar pra ver, aí depois a gente pode até entrar no local se for possível. Cara, tem pessoas ali dentro, velho, tem pessoas ali dentro, cara, tem muita gente ali dentro, vamos entrar, a gente vai ter que entrar, vai ter que entrar, não tem jeito, não tem jeito, calma, a gente vai ter que invadir lá dentro, de alguma maneira aqui. Cara, tomara que essa porta aqui dê pra entrar, ai, meu Deus do céu, deu pra abrir, boa, nossa, tô lascada, cheio de bicho aqui, meu Deus, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora aqui, meu Deus do céu, tá cheio de monstros por aqui, perfeito, perfeito, tá, calma aí, todos tomem cuidado, todos tomem cuidado aqui, tá tudo sob o controle, não se preocupem, tá tudo sob o controle, que que é isso? Tem uma gosma, tem uma meleca ali, viva, que meleca que é essa, velho, meu Deus do céu, que que meleca esquisito que é essa? Ah, a meleca pegou o, o, o village, que que aconteceu aquilo, velho? A meleca, ela, ela meio que comeu o village agora, que negócio que é aquele, velho, é uma meleca sobre-humana, imagino eu, caraca, eu vou ter que acabar com ela de algum jeito, meu Deus do céu, pera, 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 eu vou atirar nela ali, eu vou atirar nela, que isso, que barulho, que é esse? Ah, 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 hum, que filha de bom, quem é você? É, 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 oi, 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 que que é isso, que que é isso, é, oi, oi, o que você tá fazendo aqui? Eu sou, cara, aquele é muito grande, eu sou, eu sou, eu tô perdido pra floresta, acredita, nossa, eu tava aqui caçando, você, quem que é, não, quem é você mesmo, fala você mesmo, eu fiquei curioso Eu sou o caro em piscina. O caro em piscina? É. Isso. Uma coisa aqui, só uma perguntinha. O que o senhor gosta de fazer aqui e tal? O que você está fazendo por aqui? Eu mato as pessoas, eu sou doido, eu sou maluco, eu sou do mal. Ah, é sério? Que coisa. Eu também adoro fazer isso. Maldade. E o que você está fazendo aqui? Nada não. Tem uma mosca ali atrás. Tem um bicho ali atrás, tem pessoas. Que coisa. Tem uma mosca. Você não tentou isso. Não tem que nada. Não, tinha uma mosca ali atrás. Eu estava vendo ali uma mosca ali. Sim, sim. Ah, não. O humano escapou ali. Não, não. O humano escapou ali. Dá uma olhada ali. O humano escapou. Calma, o humano escapou. O humano escapou. Morre. Morre. Você não consegue. Ai, eu sou muito forte. Você não vai conseguir nunca. Eu estava brincando. É que eu estava testando ver se era forte mesmo o senhor Caio em Ficina aqui. É o seguinte. Eu estava pensando aqui, né? E eu assim, eu odeio tudo. Eu sou mal também. Eu louco, maluco da cabeça. Ah, você é mal? Olha como eu sou. Deixa eu te mostrar como eu sou mal aqui. Sou tão mal que eu tiro as tochas, tá ligado? Sou tão mal. Olha o meu ponto de maldade aqui. Ah, mas isso não é muito mal, não. Você tem que provar que você é muito mal mesmo. Provar que eu sou muito mal. Olha. Vai, prova. Vou te contar uma história. Uma vez aqui, eu peguei e aí tinha um village lá plantando, né? Fui lá e pisei na plantação dele. Pisei em tudo, que eu sou louco. Estou maluco. Estou falando sério? Meu Deus, isso é maldade de verdade. Isso é mal, estou falando sério? Mas eu preciso que você faça outra maldade aqui na minha frente. Só falando não vai dotar. Sei lá, mate um porco desse. Tchau, porquinho, desculpa. Toma. Toma. Aqui, ó. Caber com o porco, caber com o porco. Meu Deus, você realmente é mal. Estou falando que eu sou mal. Estou falando para você. Eu sou mal mesmo, louco da cabeça. É maluco. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu preciso que você faça outra maldade. O que o outro tipo de maldade seria isso aqui, senhor? Tá vendo aqui? O que tem eles aqui? Tá vendo? Por que o nome deles estão de comida aqui? Tudo bem, gente. Eu também não sei, porque é comida para mim, entendeu? Mas agora você vai ter que matar eles. Vai, vai. É uma maldade. Ah, pode deixar, pode deixar. O senhor canificina, como é que você fez aquela parte de pegar? Eu vou fazer agora aqui. Como é que você fez aquela parte de pegar a pessoa mesmo? Como é que você fez aquele negócio de pegar a gente? Aqui, ó. Isso é um poder meu. É uma máquina que eu inventei. Ah, é um poder seu. Que legal. Deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Eu tenho outros poderes também, mas depois eu te mostro. Deixa eu ver como funciona essa parada aí de pegar. Por que você quer? Não, eu só quero saber. Eu queria ver só. Eu não, meu Deus do céu. Eu quero desconfiado. Você não vai usar em mim não, né? Claro que não. Eu estava aqui fazendo minhas maldades ali também. Eu estava vendo maldade, tudo que é possível fazer aqui. Pegue, pegue. Então, eu vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer isso aqui agora. Calma, eu vou pegar um deles aqui. Mas, que que é aquilo? Parece que tem um dos... Olha ali, parece que tem uma vaca fugindo. Tem uma vaca fugindo. Tem uma vaca fugindo ali. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada por aí. Ela deve estar por aí. Ela está fugindo aqui? Acabei com ele. Acabei com ele. Já está morto. Verdade. Está morto. Verdade. Ele voltou à vida. Esse cara é muito poderoso mesmo. Que isso, meu Deus do céu. É, realmente, realmente. Ele é muito forte. Eu peguei ele de um laboratório. Ele voltou. Ele era muito poderoso. Essa que é a questão aqui. Não se preocupe, meu senhor. Tá. Mas o que você quer fazer aqui, garoto? O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui... Ah, porque eu vim... Eu lembrei que... Quer dizer, eu vim falar uma história do meu avô aqui. Existia um ser ultrapoderoso, bonito e tal, chamado... Ah, sou eu. Carneficina e tal, poderoso. E aí, eu queria me tornar discípulo seu. Ser adotado do senhor e tal. Entendeu? Essa que é a parada aqui. Tipo isso. Ah, isso é isso? Aham. Eu entendi, eu entendi. Ah, você já provou que você é mal o suficiente. Tá, deixa eu pegar só um presente ali que eu tenho pra você aqui, meu senhor. Pera um segundo, só me... Um presente pra mim? Exatamente, exatamente, exatamente. Pessoal, gente, seguinte, ó. Eu não sei o que fazer aqui. Aparentemente, eu vou ter que fazer algum jeito de pegar ele de algum jeito, entendeu? Então, eu vou ter que pegar a confiança dele. E aí, a gente pode tentar fazer o quê? Pegar e descobrir a fraqueza dele e tentar usar pra acabar com ele. Porque, por enquanto, não tem jeito aqui, entendeu? Eu não vou fazer nenhuma maldade de tentar fazer nenhuma maldade de um jeito aqui. Tá, deixa eu ver, pegar qualquer coisa aqui. Aqui, vamos lá, vamos lá. Tá. Ah, senhor Carripe! Ali, ó. Olha lá ele, ele é o brabo. Gosto bastante do senhor. Toma aqui. Então, é uma semente. É uma semente que eu comprei. É uma semente ultra rara. Ela é muito boa. Ela, tipo assim, dá uns negócios bons aí. É bom pra saúde. É meu vô que deu pra você. Ah, muito bom. É, exatamente. Gostei, muito obrigado. Tá, mas eu tenho que mostrar pra você os poderes que eu tenho. Ai! Tá bom? Que isso? Aí tem um monstro ali, ó. Tá vendo? Ali, ó, que coisa. Ai, meu Deus. Que coisa, hein? Pera, eu vou acabar... Chega, chega, vá pra longe. Vá pra longe que eu acabo com ele. O que que... Três, dois, um... O que que você pode fazer? Toma! Meu Deus! Você acabou com tudo, menos com ele, na verdade. Você... Ah, calma, ele matou. Cara, ele acabou de matar todas as vacas. Toma! O que que ele fez agora, velho? Ele acabou de matar todas as vacas. Tudo que... Dos bichos, ele todo negócio, velho. Fique longe. Veja mais poder. O que que... Você consegue se multiplicar? Ah, ah, ah. Com certeza. Legal, legal mesmo, senhor... Senhor carnificina. Achei muito interessante o seu poder aí. Muito bacana mesmo. Gente, ele é muito poderoso. Isso é legal. Nossa, nossa, que da hora, meu... A lenda tava... Tava realmente correta mesmo, hein? Tá realmente corretíssima mesmo. Que coisa. Fique longe. Tô longe, tô longe. O que que foi? O que que você pode fazer aqui? Eu consigo fazer isso. Ah, 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 ah. Você consegue invocar bichos? Caraca. Sim. Que poder magnífico, senhor. Senhor carnificina aqui. Muito poderoso esse poder aí. Que isso? Você gostou? Então, eu acho que você é um discípulo confiável. Um discípulo bom. Então, eu acho que eu posso dar pra você os poderes. Tá bom? É, 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 é... Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Senhor carnificina aqui, Clara. Claramente, eu te verei você aqui. Muito bem. O que que é isso? O que que é isso? Esse e esse. Esses são os dois poderes. Ela tá numa língua estranha. Que negócio... Meu Deus do céu. Que negócio que é esse, velho? Muito bom. Você é dovinho. Meu Deus. Eu não sabia. Que negócio que é esse? Eu tenho o poder de... Ficar invisível. Perfeito. Isso aqui vai ser uma hora pra fuga. É perfeito isso. Ok. Senhor carnificina, eu estou aqui. Aqui, eu estou sempre mais cheio de invisibilidade. Poder de invisibilidade aqui. Mas, ó. Olha minha varinha aqui, senhor. Olha, eu consigo paralisar as coisas. Nossa, perfeito. Vai ser perfeito. Tá. Olha, paralisação. Legal, gostei aqui. Gostei aqui. Tá, eu consigo fazer muita coisa. Gostei, senhor. Isso. Ó, deixa eu ver o que mais eu consigo fazer com esses poderes seus aqui. Jogar teia. Lógico, eu sou uma aranha, né? É verdade. Verdade, que... Ah! Ah! Eu criei... Eu criei um clone. Um clone seu. Ha, 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 ha. Que louco. Muito bem, eu a você. Perfeito. Tudo é muito bom dele. Tudo bem. Nossa! O que é isso? Que negócio que é esse? Isso daqui? Esse daí... Eu também não sei. Eu estava testando ele outro dia. Mas eu acho que ele consegue tirar a vida dos animais. Ha, 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 ha. Você suga a vida dos animais. Entendo. Tá, o que mais eu consigo... Ah, que gosma que é essa? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Não posso... Ha, 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 ha. Mato ele. Ai, meu Deus. Eu vou para outra dimensão. Tem um monstro ali atrás. Se o senhor... Se o senhor canificera, por favor, me ajude. Pelo amor de Deus. Tem um monstro ali atrás. Calma aí. Espera. O que foi? Eu estou sentindo alguma coisa. Alguma coisa? Fique longe. Fique longe. Eu estou sentindo. Ok, ok, ok. Tudo bem. Eu acho que... Ele está por aqui. Ai, meu Deus. Ele... Ele está por aqui. Eu quase acabei com os humanos. Desculpa, senhores humanos. Ah, você. O que está aí? Eu estou indo. Eu estou indo. Vem aqui. Meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí. Eu estou com a minha arma aqui. Estou com a minha arma. Aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Que me esquece? Calma aí. Prove sua lealdade também. Eu vou... Eu vou... Ai, meu Deus. Eles são muito fortes. Pelo amor de Deus. Calma aí. Eu vou acabar com ele. Não se preocupe, senhor caro de piscina. Eu vou mostrar para você a minha lealdade. Calma. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai. Com certeza. Calma aí. Não se preocupe. Que isso? Saia de perto. Saia de perto. Earthquake. Tome. Terremoto. Ah. Meu Deus do céu. Eles são muito poderosos. Mas não se preocupe. Conseguiu. Eu acabei com ele. Acabei com ele. Perfeito. Sim, você derrotou ele. Perfeito. Só que tem muitos mais monstros por aqui. Deixa eu abaixar meu som, pelo amor de Deus. Toma. Toma aqui. Acabei com esse. Acabei com esse também. Nossa, quantos monstros tínhamos por aqui. Acabei com ele. Perfeito. Ah, você está muito forte. Graças ao senhor. Caraca. Meu Deus, tem muitos monstros por aqui. Tá. Senhor caro de piscina. Você sabe que tem por aqui mais algum desses daqui? Pelo amor de Deus. A gente tem uma cuidado por aqui. Está sentindo o cheiro de mais algum? Sim. Eu acho que eu estou sentindo. Sério mesmo? Eu preciso que você... Ok. Calma. Eu acho que é muito perigoso. Esse daqui parece ser mais forte. Eu vou vascurando por aqui, não se preocupe. Calma, eu vou vascurando por aí pela floresta aqui. Deve ter alguma coisa por aqui. O que foi? Aqui. Do outro lado? Eu estou indo. Tem mais um dele. Eu estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Ai. Sai daqui, seu piloto. O que é isso? Meu Deus, ele está... Ok, ok, ok. Não se preocupe. Esses são bichos do Venom. Para... Bichos do Venom? Derrote-o. Sim. Outro simbionte, meu Deus. Eu não sabia que ele estava... Ah, o Venom mora por aqui, senhor Canificina? Você que... Parece que é aqui. Tá, sabe? Só que ele ficou maluco. Ele está tentando matar todo mundo, entendeu? Então ele manda esses bichos aqui. Mas assim, só para... Você não também faz a mesma coisa? Também... Só para... Beleza. Está morto. Perfeito. Calma aí. Vou acabar com esse aqui agora. Não se preocupe. Ai, meu Deus do céu. Sai. Beleza. Criou um clone meu. Criou um clone meu aqui. Tá, eu vou tentar fazer aqui, ó. Magia. Deu deco... É, beleza. Só tenho uns poderes ali meio loucos na cabeça aqui agora. Sai de perto. Quer que eu ajude você? Você. Por favor, por favor. Parece que está com dificuldade. Está muito complicado. Senhor Canificina, me sou coisa aqui. Só para tomar cuidado aqui. Para não encontrar nenhum bicho por aqui. Se tiver, eu ajudo o senhor, né? Você tem por acaso alguma fraqueza? Alguma coisa do tipo por aqui? Só para me saber. Por quê? As fraquezas dos simbiontes? É, para mim saber. Por que você quer saber isso? Você quer me derrotar? Óbvio que não. Eu vou querer derrotar um mestre lendário que não o senhor. O meu objetivo, basicamente, é querer ajudar o senhor aqui. Caso venha alguém com esse poder. Olha para trás, senhor Venom. Tem um monstro ali. Tem um monstro ali. Eu vou ajudar o senhor. Calma, eu acabo com ele. Nossa. Tchau. Então, por isso mesmo. Mas só que, ó. O que acontece? Você pode ver alguém que descobre o seu poderadeiro, a sua fraqueza e vem acabar contigo. Mas se eu estiver por aqui com meus poderes, eu posso acabar com ele. Entendeu? Essa é a questão aqui. Tudo bem. Eu vou contar para você. Pode contar. A fraqueza dos Venom e dos simbiontes é simplesmente nada mais, nada menos que... Você tem certeza que você quer saber menos? Tá bom. Vou contar. Vou contar. É nada mais, nada menos que fogo e sons muito altos. Entendeu? Fogo? Fogo? Tipo assim. Por exemplo, se alguém viesse com lança-chamas, por exemplo assim. Você acha que seria um problema para o senhor? Sim, seria claro. Muito problema para mim. Entendi, entendi. É complicado mesmo o senhor vendo aqui. É meio difícil mesmo aqui a situação aqui. Calma aí que eu vou... Isso, isso. Eu vou... Calma aí que eu vou... Tem uns monstros aqui ainda. Acho que eu vou tentar acabar com eles aqui ainda. Pera aí. Sai fora, seu monstro esquisito. Meu Deus, eu preciso de um caçapete aqui. Tá, ok, 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 ok. Seguinte, seu monstro esquisito. Seguinte, seu monstro esquisito. Fique parado aqui. Antes que eu acabe com você. Fique parado aqui. Antes que eu acabe com o senhor. Com você aqui agora. É isso mesmo. Você está ouvindo aqui, parceiro. Tá, tá bom. Fique parado aqui agora. Mas o que você está fazendo isso? Solte a arma. Solte a arma. Solte a arma. Você é o maluco da cabeça que quer acabar com a humanidade. Sai. Solta. Solta. Joga no chão. Joga no chão. Eu tenho uma arma com fogo aqui agora. Tá, 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 tá no chão. Joga. Perfeito, perfeito. Exata essa é a intenção, senhor. Fique aqui. Fique aí, fica aí. Você acabou com vários humanos aqui da minha aldeia. E é o seguinte aqui. Eu vou acabar com o senhor aqui. Eu não tenho medo dessa arma aqui contra o senhor aqui. E é o melhor você tomar cuidado aqui que eu vou te prender aqui agora. Você está me entendendo? Me siga que você será preso. É agora. O quê? O simbionte sempre volta. Pode voltar o quanto você quiser. Aqui na minha cadeia você não volta, mas nem que é vacatua. Você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai pra trás. Sua mesmo, sua mesmo. Senhores, senhores, podem ir embora. Podem sair, podem sair já, senhores. Tudo bem. Vamos lá pra cadeia. Vai pra frente, pra frente. Vamos lá pra vila, vamos pra vila. Gente, finalmente aqui. Acho que vamos prender aqui uns simbiontes mais poderosos do mundo aqui. Deixa eu tirar esses bichos daqui. Dá licença, dá licença, senhores, dá licença, senhores. Perfeito. Pode vir, pode vir, pode vir, senhores, senhor vendo. Pode vir, pode vir. Passe, só passe, só passe. Eu vou fazer o seguinte. Você é muito... Eu... Tem uma... Que isso, tem uma forma... Eu sou o proprietário do simbionte. Ok, é tipo uma casa, tá? Vai, segue pra frente, logo, segue pra frente. Gente, seguinte, conseguimos aqui prender o Veno aqui. Ele não tem escolha, porque agora ele tá aqui com o meu arma de fogo em volta dele aqui, entendeu? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, sabe, deixa o seu like aqui, que é muito importante. E inscreva-se no canal aí, que estamos quase chegando aqui a 100 mil inscritos. Meu parceiro, falta pouquinhos inscritos aí. Então é isso, gente. Valeu, falou e inscreva no canal do Beca também. Valeu, tchau, tchau.